Lá 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 A amizade verdadeira, aquela que você pode contar Na alegria, na tristeza, não importa Do seu lado ela vai estar Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar Tudo que der e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar Tudo que der e vier, sempre juntos de coração A amizade verdadeira, aquela que você pode contar Na alegria, na tristeza, não importa Do seu lado ela vai estar Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar Tudo que der e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar Tudo que der e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar Amigos são, uma aventura cheia de emoção Lá, 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 lá Sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção